Você só vai conseguir convencer seu pai e sua mãe que o digital é o caminho quando você trazer um bolo de dinheiro dentro de casa e mostrar assim Mãe, pai, isso aqui funciona. Se você quer ser empresário, se você quer empreender em qualquer mercado, você pode colocar na sua cabeça que você é um psicólogo. Fala, rapaziada, aqui é o Rayan Santos e hoje eu estou em uma cidade diferente. Hoje eu estou em Bordeaux. Estou mantendo aquela tradição de vir para alguma cidade europeia com uma vista bonita, com algum ponto turístico atrás e gravar aquele quadro que vocês todos se amarram, o Pergunte ao Negão. Então, antes da gente ir para as perguntas, já peço a você para colocar aqui embaixo nos comentários a sua pergunta para o próximo Pergunte ao Negão para eu voltar aqui ou na Torre Eiffel ou na puta que pariu e responder para vocês de cara limpa alguma dúvida, algum conselho que você tiver. Antes de eu abrir os prints aqui com as perguntas de vocês, vamos para um recado do nosso patrocinador. O YouTube é um mundo de fontes de renda. As pessoas esquecem que o YouTube é a segunda maior plataforma de busca do mundo. Milionário com YouTube é o melhor e maior curso de monetização do YouTube que o Brasil já viu. É onde eu te ensino a fazer grana sem botar a cara, sem gravar a voz, sem editar vídeo. Eu ganhei R$ 68.076 com o YouTube esse mês. Pergunta aqui do Zeca Carmona. Fala Negão, como faço para os meus pais entenderem que o mercado digital é muito maior que qualquer faculdade? Você não vai fazer eles entenderem até que você botar dinheiro dentro de casa. Cara, eu recebo muita pergunta de gente como você que tem dificuldade de convencer o pai, convencer a mãe que o caminho novo é melhor do que o caminho tradicional. Coloque na cabeça, você nunca vai convencer eles até você trazer um bolo de dinheiro dentro de casa e mostrar assim, mãe, pai, isso aqui funciona. Porque, querendo ou não, a cabeça da geração dos nossos pais é muito antiquada e muito na base da hierarquia. Então, eles vão ser sempre os donos da verdade até que você esfregue aqui, ó, resultado. Você só vai conseguir convencer seu pai e sua mãe que o digital é o caminho quando você fizer alguma coisa no digital, seja joguinho de NFT, seja gestão de tráfego, seja YouTube. Cara, você vai fazer alguma coisa e mostrar, olha só, me respeite. Esse é o caminho que eu segui, que eu escolhi seguir e eu estou tendo resultado. Até lá, você vai ser martelado e martelado e martelado para seguir o caminho normal de faculdade, faculdade, multinacional e concurso público. Pergunta de Hulver Jiménez Guzman. Rayan, o que acha do CFA na atualidade? Chartered Financial Analyst. É uma prova, que na verdade são três provas, nível 1, nível 2 e nível 3, que é muito difícil de passar e não te dá absolutamente nada a mais, só uma rola maior que todas as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se você estuda para um concurso público, você passa, você ganha estabilidade, você ganha um salário de 10 mil reais por mês. Você, para passar no CFA, além da prova ser em inglês e discursiva no nível 3, discursiva, descrever mesmo, cara, você não vai mudar em nada, porque você não vai ter um emprego no final. Você só vai ter lá o seu nome, Rayan Santos, vírgula, CFA. Só que é o seguinte, no Brasil tem 200, 300 pessoas com vírgula CFA no nome. Bom exemplo é o Losnac da fraternidade. Losnac, Arthur Losnac, vírgula CFA. Você bate o olho e já respeita ele automaticamente, porque você, ele passou uma prova que ninguém no Brasil consegue passar. Hoje em dia, para passar o nível 1, é tipo, menos de 30% das pessoas passam nível 1. E você não está competindo com um monte de Zé Ruela concurseiro, não. Você está competindo com a elite do mercado financeiro do mundo. Não só os americanos, não só os europeus, mas tem asiático também, tá? E todo mundo faz essa prova em inglês. São três níveis. Muito difícil. Então, tem o MBA, tem muito lá em cima o CFA, Se você não quer trabalhar em banco de investimento ou em fundo de investimento, ter um vírgula CFA no seu nome, não vale absolutamente nada. Então, isso aqui só vale para quem realmente quer criar uma carreira no mercado financeiro e quer se diferenciar do resto. É isso aí. Tamo junto. Pergunta do João Guilherme. Qual a importância da persuasão na venda de seus cursos? Já estudou sobre o poder da persuasão? João Guilherme, coloca uma coisa na sua cabeça, tá? Se você vende alguma coisa, se você quer ser bem-sucedido, você precisa aprender psicologia humana. O ponto de partida para isso, você vai pegar o livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão, e estudar a fundo cada um dos gatilhos mentais e os exemplos que o Cialdini dá. Por que isso? Porque numa venda, você conversa com o subconsciente da pessoa. Você ativa emoções dentro daquela pessoa. E você vai aprender que, cara, quando você quer vender um iPhone, você não vai falar que esse iPhone tem 1512 megas, não, 1512 gigas, que a tela dele é de 12 polegadas, não sei o que, não sei o que lá. Não. Então, você vai falar do benefício subconsciente que ele traz para a sua vida. De novo, focar menos no produto e focar mais na pessoa do outro lado e no resultado que o produto vai gerar para ela. Leia o livro Armas da Persuasão, tá? E, de novo, se você quer ser empresário, se você quer empreender em qualquer mercado, puta que pariu, você tem que colocar na sua cabeça que você é um psicólogo. Qualquer vendedor é um psicólogo. Porque o psicólogo e o vendedor, os dois falam com o subconsciente da pessoa que está do outro lado. Pergunta da Simone. Boa tarde, Rayan. O que teu curso Milionário no YouTube ensina? Quando vai ter tudo? Simone, já está aberto as inscrições, tá? O link está aqui embaixo. Milionário com YouTube. Cara, é um curso onde você vai aprender toda a parte de monetização, a parte financeira. como transformar o seu canal no YouTube numa máquina de dinheiro. Seja colocando a cara virando blogueiro. Seja criando um canal para a sua empresa e usando esse canal como um imã de atrair clientes qualificados. Ou seja, você criando um canal da onde você não vai botar a cara e você nem vai botar a voz. Você vai contratar alguém para botar a voz ali e você só vai administrar a monetização desse canal. Eu criei esse Milionário com YouTube por quê? Por quê, mano? Muito além... Muito além do Instagram. Vocês pensam que só o Rayan do Instagram ficou Milionário com Instagram. Rapaziada, o meu dinheiro de verdade veio do trabalho que eu fiz com o YouTube. E não, não é só o Edson. Cara, o Edson me dá a mixaria. 30, 40 mil reais por mês. O dinheiro de verdade vem de transformar o meu canal no YouTube para uma vitrine para tudo o que eu vendo, tá ligado? E o curso Milionário com YouTube ensina exatamente isso. Compra de canal, venda de canal, brand, título, thumb, porra, CPM Internacional. Cara, não existe curso mais completo. E outra coisa, você sabe que eu, Rayan, não encho linguiça e não enrolo a vida de ninguém. Meu conteúdo na base do soco. Pum, tá? Não gosto de ser prolixo e ficar tipo, ah, mas a história é essa, não sei o quê. Foda-se, não ensino você a editar vídeo, não ensino a você a eng... Cara, não. O curso é 100% relacionado a ganhar dinheiro, botar dinheiro. Vou parar por aqui, você já sabe o ritual. Pergunte ao Negão é exatamente assim. Você coloca as perguntas aqui embaixo e eu vou tirar print e as melhores perguntas nos comentários do vídeo daqui vão ser respondidas. No vídeo de amanhã ou de semana que vem do Pergunte ao Negão, eu vou voltar aqui a bordo, em bordo acordou e responder tudo pra você. Tamo junto e é só o começo. Valeu!